Estou aqui em nome da tristeza E enquanto viveu a torna se deu, lutou e sofreu Ninguém compreendeu e até esqueceu, cansaço e venceu Por isso é que o amor morreu Um dia cinzento sem vida ninguém Não há sofrimento sequer, um lamento Um só pensamento de vida ou alento Um dia é que o amor morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Não havia espanto nem de dor um canto Pra provar num pranto quanto o amor valeu Não tinha Maria nem o amor queria Que Maria visse quando ele morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu E agora o meu canto perdeu E agora o meu canto perdeu todo o encanto Canto a sorte de tristeza e até a tristeza E com certeza mais triste depois que o amor morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Não havia espanto nem de dor um canto Pra provar num pranto quanto o amor valeu Não tinha Maria nem o amor Queria que Maria visse quando ele morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu E agora o meu canto perdeu todo o encanto É só de tristeza e até a tristeza Ficou com certeza mais triste depois que o amor morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu